Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, como estão vocês, espero que esteja tudo bem, por aqui está tudo bem, graças a Deus, acordei cedo hoje, não gravei ontem, porque eu estava correndo atrás de umas coisas aí, e não ia dar tempo eu gravar, gente, acordei muito cedo, é sete, meu horário deu acordar mais oito horas, oito e pouquinho, né, mas sete e quatorze, mas também hoje tem coisas abertas para fazer, meus amores, vou já mostrar a vocês, aí vou mostrar também a vocês mais uma conquista, né, para a minha cozinha, graças a Deus, porque meu esposo, a menina ofereceu para ele, né, aí ele foi e comprou, aí vou mostrar a vocês, meus amores, aí eu vou forrar a minha cama, se der tempo eu vou organizar aquele negócio ali, tem louça para lavar, eu vou tirar já já, casa para varrer, o que eu for fazendo hoje, meus amores, vou mostrar para vocês, mas meu trabalho hoje mais vai ser nesse negócio que eu vou mostrar a vocês já já, tá, meus amores, que eu vou limpar geral, aí não sei se vai dar tempo para mostrar as outras coisas, mas o que eu for fazendo, tem roupa para lavar também, eu já vou botar roupa aí batendo, né, mas o que eu for fazendo também, eu vou mostrar para vocês aqui, tá, meus amores, mas por enquanto eu vou trocar os lençóis, vou trocar os lençóis, vou trocar as franhas, né, se está precisando, já botei um aqui para forrar a cama, né, e é isso aí, meus amores, mas eu te convido, gente, a se inscrever, compartilhar, deixar seu like, que é muito importante o like de vocês, tá, meus amores, se inscreva se não for inscrito, tá, gente, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, todas as vezes que a gente postar, vocês serão os primeiros a ser notificado, tá, meus amores, e conto muito com a ajuda de vocês, deixo bastante like aí, meus amores, para essa família crescer, né, porque às vezes o desano bate na nossa porta é a gente dar vontade de abrir e mandar entrar, né, meus amores, porque é complicado, você trabalhar no YouTube, nesse meio da internet aí, eu não pensei que era tão complicado assim, e você alcançar as metas deles, né, tipo, assim, a exigência, né, para chegar lá, não sei o que, é mais complicado ainda, porque vem a etapa do meu inscrito, depois vem as 4 mil horas, depois tem que bater aquela meta de 100 dólares, gente, é muito complicado, eu já alcancei, né, já até passei, graças a Deus, mil inscritos, mas essas 4 mil horas, meus amores, tá dando trabalho para alcançar, mas eu creio que com a ajuda de vocês, eu vou chegar lá, tá, meus amores, então, nossa obra, né, vamos lá, que tem coisa aberta para se fazer, meus amores. Tô querendo também, tô querendo também trocar a cortina da cozinha, né, botar essa de volta no lugar, essa daqui, ó, mas vou ver se ainda dá para fazer isso, porque é tanta coisa hoje, tanta coisa, gente, que eu nem sei se vou dar conta de tudo, né. Vou aqui pegar 2 folhas, afinal, são 3, né, vou pegar aqui, Vou deixar vocês aqui, meus amores, que eu vou arruinar a minha cama. Isso aqui é o lençol que eu vou usar. Eu acho que para lavar também está precisando. E aí Amém. 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 vocês, eu já estou aqui no cavalo lá atrás minha indurração vou mostrar a vocês como é a minha cama já nesse meio do dia, já tirei a louça já limpei o fogão, vou mostrar também porque o meu trabalho hoje eu vou me concentrar nesse negócio que eu vou mostrar a vocês tá meus amores, nessa conquista eu vou mostrar a vocês tá, vou virar a câmera aqui e mostrar a vocês daqui dá pra vocês verem eles, eles não, eles olha como é que tá o tempo meus amores tá meio que cinzento não tá nublado não, né tá meio que cinzento mas tá amanhã bem agradável gente, mas por aqui meus amores, tá assim forrei a minha cama troquei o lençol troquei as franhas também eu tô querendo usar esse aqui próxima vez na minha cama gente, mas eu tenho que comprar uma capinha e botar aquela almofada ali tô querendo botar esse aqui porque esse aqui já tem a franha dele também mas esse negócio aqui vou fazer uma caminha a porta a qualquer hora dessa com vocês né então, por aqui tá tudo ok ó aqui minha caminha tô querendo criar coragem pra mexer ali vou ver ainda meus amores que eu tenho que dar uma boa organizada que tá tudo fora do lugar também aí eu vou ver e tá o cavalo comendo meus amores a casa eu ainda vou varrer vou passar pano mas também aqui na cozinha deixa eu ver que horas tinha meus amores é oito e onze aí já limpei aqui já limpei meu fogão também meus amores chega tá brilhando tirei minha lucinha tô querendo também dar uma limpada aqui aqui é pouco fácil isso dar uma organizada que tá tudo gente tudo fora do lugar e tudo entornado tudo entornado aqui ó tá vendo como é que tá aí eu vou tirar meus elétrons daqui né que é pra não sujar não correr o risco e vou dar só uma geralzinha ali e aqui meus amores mas por aqui tá tudo ok agora o bloco vai mostrar pra vocês a minha grande conquista gente é aqui meus amores ó minha geladeira ela é diferente daquela outra minha ali na cozinha mas eu tô vendo que eu tenho que dar um jeito de virar ela pra cá pra limpar ela calma aí meus amores ó meus amores voltei ó isso aqui é a quantidade de roupa que eu vou lavar já já dá pra bater é mais também o volume mas por causa dos lençóis gente temos lençóis que tem o da minha filha ali tá o meu aí eu vou passar a pata pra minha filha aqui né pra mim já começar a encher o tanquinho e botar a roupa pra bater primeiro eu vou pegar o café com o dão de ferro né gente eu vou tomar o café pela minha isso aqui só eu passo muito mal gente aí tá aqui meus amores ó vou dar uma boa limpeza limpeza nela uma boa faxina mesmo que ela tá precisando meus amores veja aí ó o antes né ó ela é essa marca aqui ó consul é duplex né deixa eu abrir ela aqui gente vou mostrar a vocês ó como é que ela tá toda suja meus amores aqui por dentro também ó aqui embaixo também gente ó olha só como é que ela tá gente vocês vão ver daqui a pouco a transformação dessa bicha aqui meus amores deixa bastante like tá gente ó ela tem esse negocinho aqui ó que a minha outra não tem aí a minha outra eu vou passar pra minha filha se ela quiser eu vou vender pra ela gente tá tudo perfeitinho tudo perfeito tudo perfeito meus amores toda completa ó tem esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui tem os negocinhos de ó esse negocinho aqui ó que eu amei esse aqui ó aí tem o negocinho ali ó de botar gelo né pra fazer gelo aí tem aquela lápida ali gente que eu vou trocar ela que tá queimada e esse fio aqui ela falou que era pra botar lá pra dentro gente que os meninos as crianças não sabem como é que é criança né não pode ver nada que vai tirando tudo do lugar aí eu acho que o menino foi e mexeu aí eu vou um cafézinho meus amores que já volto a mostrar pra vocês tá gente voltei meus amores agora que eu acabei de limpar a geladeira deixa eu ver a hora ó gente 11 e 1 acabei agora aí vou botar um lençol no varal com vocês vou mostrar mostrei o antes né agora vou mostrar o depois mostrar pra vocês agora como é que ficou ela e vou levar vocês no varal pra botar uma roupa no varal e finalizar esse vídeo tá meus amores tchau 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 I wonder where you are We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Maybe you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Mr. E.S. That's the part you always show You are too curious Baby you should take it slow meus menininhos, coisa fofa, olha esse preto, ele tá gordinho, meus amores, ó, coisa fofa aqui, tá tudo lindo, tá lindo, que é linda, gente, ó, a mãe deles dois, olha só, coisa linda, agora eu vou virar vocês pra mim, ok, vai estar assistindo só no varal, tá, meus amores, e a caixa foi assim, ficou assim, gente, ó, primeiro passei essa tinta toda aqui, ó, em volta dela, que ela é grande, é enorme, meus amores, aí mais tarde a gente passa no outro negócio, pra noite já encher ela de água, gente, mas eu vou aqui botar uma vira vocês pra mim, botar uma vira só aqui no varal, tá, meus amores, já virei vocês aqui pra mim, bora botar aqui esse varal, pra finalizar esse vídeo, tá, gente, deixa eu ver se dá pra vocês ficarem aqui, Tchau, tchau, tchau. Meus amores, ficou assim, ó, é só ali, as franhas ali, ó, ai, gente, sabe se passou um pouquinho, tá aqui, meus amores, e por aqui vou finalizar esse vídeo, espero que vocês gostem, mostrei aí, mostrei aí o antes e o depois, mostrei o antes e o depois aí, meus amores, da geladeira, espero que vocês gostem, deu trabalho, mas consegui deixar limpinho do meu jeito, graças a Deus, a minha outra vou vender pra minha filha, né, e assim a gente vai abençoando o outro, né, meus amores, não vou dar, dar porque ela tá semi nova, então eu comprei ela um pouquinho carinha, né, então eu vou vender porque, bem, 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 assim, abaixo do preço, né, porque pra ela, se fosse pra pessoa eu vendia um pouquinho mais caro, mas pra ela eu vou vender um pouquinho mais, mais em conta, mas é assim mesmo, né, meus amores, é um ajudando o outro, um te dando a mão pro outro, né, então vou por aqui, gente, finalizar, espero que vocês gostem, né, mas cansei, deu trabalho, meus amores, mas consegui, graças a Deus, agora eu vou entrar, vou fritar o peixe, né, já tem arroz pronto, feijão, lavei a luz que eu mostrei a vocês, limpei o fogão também, né, eu vou finalizar por aqui, já curte, compartilhe, deixe seu like, que é muito importante, ative o sininho aí pra não perder nenhuma notificação, tá, meus amores, pra quando a gente gravar o YouTube e postar e enviar pra vocês, deixe bastante like, que aí ele vai entender que vocês estão gostando e vai distribuir pra outras pessoas, tá, meus amores, eu conto muito com a ajuda de vocês, tá, gente, espero que vocês gostem, se inscrevam se não for inscrito, um milhão de beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo, meus amores, que eu fui!